A música tem muito poder e sempre teve muito poder ao longo da história. Hoje em dia a música tem o poder de unir pessoas e também de transmitir mensagens de paz, de força, mas também de expressar sentimentos. E acho que a música é importante não só para mim, mas para toda a gente. Acho que nos perenche de certa maneira e acho que uma vida sem música seria muito mais vazia. E para mim é sempre bom ter uma banda sonora nos nossos ouvidos todo o dia. Não vivo sem ela. Mesmo sem fones eu tenho música. Eu digo sempre que a música para mim é como a extensão da minha pessoa. Um Diogo que eu não consigo ser na vida real é o Diogo que é na música. E acho que somos todos assim, diria quase todos os artistas. Somos uma pessoa na vida real. No entanto, quando vamos para o estúdio, quando estamos em palco, somos outra pessoa. Completamente diferente. É uma honra saber que fui um dos escolhidos para ser um dos 25 escolhidos pela FNAC. E é gratificante. É sinal que o meu trabalho está a ser reconhecido e está a ser ouvido. E acho que iniciativas como esta são boas. Transformam-nos como ouvintes. Porque também somos ouvintes, também somos fãs. E eu estou aqui não só como artista, mas também estou como fã. E hoje vim apresentar-me um dos meus artistas preferidos, que é o Stromae. Eu escolhi o Stromae, ou o Paul, como é o nome dele, por ser um artista no qual eu gostaria um dia de me rever. Porque é uma pessoa que escreve, compõe, produz, grava, com ele próprio, por conta própria. O que eu destaco no Stromae é, para além do single que o lançou, que é o All the Romance, acho que há muito mais para conhecer. Músicas como o Formidable, o Tudemame, o Papa Ote, que é mais conhecido a toda a gente, e a Carmen. Acho que são músicas que eu destacaria, não só musicalmente, mas também visualmente. E acho que é um dos pontos fortes do Stromae, também são os vídeos. Com o lançamento do disco, tenho alcançado expectativas que eu nem sequer tinha. Surgi com um álbum de originais, passado tanto tempo, é sempre um risco. Contudo, com este disco tem corrido tudo maravilhosamente bem, já foi top da FNAC. E planos para o futuro, são estes. Tentar mostrar o espelho que as pessoas conhecem, mas de uma forma intensa, mais dinâmica, ouvi-lo. Um diogo de banda, um diogo de palco e, claro, apresentar originais pela primeira vez.